Fala galera, beleza? Eu sou o Elitor Júnior de Física, EXP Resolve. Temos aqui uma questão ENEM 2020 digital para a gente mandar brasa aqui, vamos lá. BTU é a sigla para British Thermal Unit, Unidade Térmica Inglesa, que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1,0,45 kg de água, de 59,5 graus Fahrenheit para 60,5 graus Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atmosfera. Veja que essa informação aqui não vai servir de nada para a gente poder resolver a questão. Olha o resto da frase, vamos lá, o resto do texto. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Olha lá, vamos para o comando agora. O comando fala o seguinte, como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU. Para o que o comando aqui está falando, BTU significa potência, beleza? Parte, né? Parte de uma grandeza que vai acabar acarretando o cálculo da potência. Tá? Como é que a gente calcula a potência? Potência significa calor, né? Ou energia, ok? Em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Bacana, beleza? Lembrando, ó, BTU significa quantidade de calor, né? Notem. Então, a gente vai usar essa unidade aqui, ó, para o calor. BTU, tá? E isso, ó, dividido a unidade de tempo. Se eu vir para cá, para os itens, eu verifico, ó, que as unidades que estão usando aqui para tempo é a hora, tá? Então, aqui, essa unidade eu vou usar em hora. Tranquilo, beleza? Então, veja o que eu vou ter com isso. Potência igual a BTU. Vou pegar essa hora do denominador e vou passar para o numerador. O que é que vai acontecer com isso? O expoente aqui, ó, que é 1, né? Isso, ele vai trocar de sinal, tá? Então, é essa a unidade de potência com base na definição do BTU. Vocês podem ver isso aqui corretamente, ó, na letra A, ok? Vejam que aqui, ó, na letra B, eu tenho BTU por unidade de área. Tá vendo, ó? Aqui seria calor por área, né, para ser a letra B. Então, não pode ser a letra B a resposta da questão. Beleza? Por que não pode ser a letra C? Porque se fosse a letra C, a fórmula de potência seria calor dividido por tempo. Tá vendo, ó? Calor dividido por tempo, que eu passei a hora para cima, né, o expoente troca de sinal, vezes metro quadrado. Metro quadrado é a unidade de área. Então, essa seria a fórmula, ó, para calcular a potência para eu encontrar a letra C, ok? Então, não pode ser a letra C a resposta da questão. Bacana? Na letra D, na letra D eu tenho BTU vezes hora. Para eu ter essa unidade aqui, a potência deveria ser o quê? Calor vezes tempo, né? Isso não é unidade de potência. Potência é calor dividido por tempo. Então, não pode ser a letra D a resposta da questão. Bacana? Para terminar, ó, BTU por metro quadrado. Isso aqui deveria ser, então, calor, né, dividido por área. Beleza? Para eu ter essa unidade aqui, ó, BTU por metro quadrado. Então, não pode ser a letra E a resposta da questão. Confirmando. Letra A, ok? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.